Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no Ultimate Team. E nesse vídeo, rapaziada, tem bastante conteúdo que eu preciso mostrar para vocês, tem bastante dicas de trade, enfim, presta bastante atenção e assiste aí até o final para você não perder absolutamente nada, beleza? Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, já sabe, aproveita para se inscrever e ativa aí todas as notificações para receber o nosso conteúdo sempre em primeira mão. E se você gostar do vídeo, mano, deixa aquele like para fortalecer porque sempre ajuda muito. Bom, estou eu aqui no nosso documento, documento que vai ser convertido posteriormente para PDF e é primeiramente sobre isso que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Digita lá nos comentários se vocês estão gostando desse formato de vídeo. Antes, eu ia só falando, só mostrando para a rapaziada e pronto, a gente finalizava o vídeo por ali. Agora não, agora a gente fala, pontua aqui, escreve aqui, eu vou dar um spoiler para vocês de tudo que tem aqui, já tem algum tempo que eu estou preparando esse documento. E aí, eu disponibilizo para a rapaziada fazer download. Ou seja, esse documento é meio que um resumo da live. Eu não sei se ajuda vocês ou não. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Digita lá nos comentários para a gente ver se está valendo a pena, se vocês estão gostando desse formato de vídeo aí com o documento em PDF. Beleza? Falado sobre isso, rapaziada, eu quero dois assuntos que a gente geralmente aborda. Número 1, é o grupo no WhatsApp. Nosso grupo no WhatsApp é 100% gratuito para quem é inscrito no canal, para quem apoia, para a rapaziada que deixa o like, para a rapaziada que comenta. Então, as portas sempre estarão abertas para essa rapaziada, beleza? Link lá na descrição. E também link na descrição da Academia Castelo, mano. Para mim, Alan Castelo, um dos maiores pro players aí do cenário. Infelizmente, não é talvez aí top, não sei, top 10, top 5 da América do Sul devido a uma porcareta chamada conexão no game e também devido a outros fatores financeiros, né? Afinal de contas, quem não tem grana para meter em FIFA Points acaba sempre ficando para trás. Bom, a Academia Castelo tem mais de 50 videoaulas, mano. É um conteúdo incrível. Lá você aprende a defender, lá você aprende a atacar, aprende a criar jogadas, aprende aí tudo sobre o joguinho para você melhorar a sua gameplay, beleza? Então, corre lá na descrição, link da Academia Castelo. Bom, dando sequência aqui, eu gostaria de falar sobre, eu não sei o que que tá, mano, tá uma zona isso aqui, tá uma zona, tá uma bagunça. Eu tava mexendo aqui em várias coisas e acabou que eu deixei tudo aberto, esqueci, comecei a gravar o vídeo. Vida que segue, beleza? Beleza, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui no WhatsApp e tem algumas pessoas que eu conversei hoje e a parada é a seguinte, a parada é a seguinte. Muitas, muitas pessoas lucraram hoje e eu quero mostrar o lucro dessas pessoas para vocês. Tem aqui o Rafael, né, brother aí, que tá no nosso grupo 3 do WhatsApp. Esses aqui, ó, foram os trades dele, tá, ele me mandou alguns áudios que eu não consegui ouvir ainda. Então, tem vários trades que o Rafael fez. Ele foca sempre, mano, sempre em ouro não raro. Sempre em ouro não raro é o foco aí do Rafael. E essas cartinhas aqui são bem manjadas, mas sempre tá dando um lucro, mano. Olha só, que lucro desse Ogboná aí absurdo, lucro sensacional. Só que tem mais, tem mais, quer ver? Tem aqui, ó, o Samuel. Manuel, Samuel não, perdão, Manuel. O Manuel, ele investiu em algumas cartinhas, tá, mas principalmente no Lazare. Pena que ele não investiu no Lazare UCL, mano. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aí o Lazare UCL, tá? Tem mais foto ali, então, deu um lucro bom para ele também. Deixa eu ver quem mais aqui, se teve um lucro bom para eu poder compartilhar com vocês. Eu lembro aqui de o Guilherme, acho que foi o Guilherme. O Guilherme, ele comprou os Lazare por 1.500 coins e vendeu por 4.000. Deu um lucro muito bom. Pena que ele não mandou print, mano. Eu falei com ele para poder mandar print, pena que ele não mandou. Aqui, o João Marcos também mandou o print aqui dos lucros que ele fez. E basicamente esses lucros, rapaziada, para finalizar agora, tá? Para finalizar. Deixa eu ver aqui. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu comprei o Lazare aqui por 1.500 coins e vendi por 4.200. Mas eu acho que eu vou ter que ir aqui em um dos canais dos grupos que tenha menos conversas para que eu possa compartilhar com vocês. Eu acho pouco provável que algum grupo aqui tenha poucas conversas, mas eu mandei o print lá e eu preciso, é uma questão de honra mostrar esse print para vocês. Caraca, mano. Sobe. Nossa, maraca. Rapaziada, mandando os prints aí. Bora que bora. Dá-lhe muito lucro, mano. Muito lucro. Achei. Beleza, achei. Tá aqui, ó. Lazare aí, vendidos por 4.200 coins. Rapaziada, pena que eu não fiz um investimento muito massivo. Porque, mano, se eu tivesse feito um investimento muito massivo, era uma oportunidade de multiplicar as coisas. E eu quero abrir um parênteses para isso, porque já é a segunda vez que isso acontece, tá? Então foi ali no Paribag e foi agora também aí nas cartinhas da UCL. Eu tinha certeza que iria subir, só que acabou porque eu enterti com outras coisas e não investi como deveria, beleza? Dando continuidade aqui no nosso PDF. Resumo da minha conta. O time tal mesmo de antes, tá? O que mais que eu tenho aqui? O time tal mesmo de antes. Eu estou fazendo os desafios, né? E agora a gente tem um novo desafio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um novo objetivo, né? Digamos assim. Investimentos, não tenho praticamente nada. Dinheiro em caixa, eu tenho exatamente 3.929.000 coins na conta primária. E na conta secundária, eu tenho algo em torno de 300.000 coins. Na conta secundária, eu praticamente não estou mexendo. Então, eu estou deixando essas coins paradas lá. Quem sabe uma hora a gente faz alguma coisa com elas, tá? Vamos então lá para o FUTBIN. Para que eu possa compartilhar com você aqui os novos conteúdos. Eu vou fechar algumas coisas aqui. Vou fechar algumas coisas aqui. Basicamente, tivemos aí de DMEs apenas os grandes confrontos da UEFA Champions League. E esses grandes confrontos mexeram pra caralho com o mercado. Mano, mexeram pra caralho. Não veio ontem, né? Intrigantemente, não veio ontem. E aí, veio hoje. E aí, olha pra você ver que interessante. Tivemos aqui um jogo de ontem. Liverpool e RB Leibs. O Liverpool ganhou de 2x0, se não me engano. E um jogo de hoje. Então, Porto e Juventus. Juventus ganhou... Juventus ganhou um pé na bunda de 2x1 do Porto. Tava 2x0. E a Juventus achou um gol. O Juventus simplesmente irreconhecível. O Cristiano Ronaldo também não apareceu para esse jogo. Então, isso daí fez, como eu mostrei lá, os portugueses, jogadores ali. E o Lazare. Repare que o Lazare não é nem do Porto, nem da Juventus. E ele subiu pra caralho. Por que que subiu pra caralho? Porque pede aqui, ó. Um jogador... Cadê, cadê, cadê? Ou melhor, dois jogadores raros. O CL. Então, assim, mano. Qualquer DME que envolva... Qualquer DME que envolva o CL. Acaba hypando pra caralho. E aí, eu quero abrir um parênteses. Eu quero abrir um parênteses com dicas. E eu já vou aproveitar pra falar aqui. Não tem problema isso daqui vazar pra vocês agora, tá? Não tem problema nenhum. Eu quero falar aqui sobre... Sobre grandes confrontos com o CL da próxima semana. Bom, basicamente nós já sabemos o que vai vir na próxima semana. Ah... Que basicamente é o que? Decredir... Vamos lá. Pera aí que eu acho que eu me confundi. Pera aí. Calma. Calma. Respira. Respira. Não. Falei totalmente errado. Totalmente errado. O que que eu imaginei que já era na próxima semana o jogo de volta. Não. Não é, tá? Na próxima semana nós teremos aí... Atlético de Madrid e Chelsea. Lásio e Bayern de Munique. Atalanta e Real Madrid. Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Teremos dois jogos. Dois jogos. Sabemos que teremos dois jogos. A EA adora jogos da Premier League e também gosta da La Liga. Então eu acredito que virá a Atlético de Madrid e Chelsea. Atlético de Madrid e Chelsea. E Atalanta e Real Madrid. Não. Não vem. Não vem. Não vem. Ela não vai mandar dois times da... Dois times da La Liga. Eu acredito que ela vai mandar Atalanta e Real Madrid, Bayern de Munique e Lásio. E aí, meu amigo? Se prepara porque vai subir pra caralho. É... Eu vou preparar. Vou preparar uma lista com as melhores cartas, tá? Vou colocar aqui. Preparar lista. Lista de investimentos. Beleza. Então, a gente vai preparar essa lista de investimentos pra que a gente possa fazer grandes investimentos em cima disso daí. Pode ser que dê ruim? Pode. Pode ser que dê ruim. Por isso, a gente vai focar aqui... É... Liga da Itália, que com certeza vai vir. Não tem como. Ou um ou outro. É Liga da Itália. E Premier League, que é um ou outro. E também Liga da La Liga. Então, eu acho... É, Liga da La Liga. La Liga é isso daí. Acredito que... Tipo, não tem como dar errado, tá ligado? Então, se a gente conseguir pegar essas cartinhas por um preço safe, é melhor ainda. Ponto. Finalizei aqui sobre essa questão aí, pra não deixar o vídeo muito maior, tá? Vamos falar lá sobre os novos objetivos. Novos objetivos que tivemos hoje no FUTIM. E tem aqui... Cadê, cadê, cadê? Objectives. Como novo aqui, tivemos ali os objetivos diários, né? Tivemos o Fofonar, que, mano, praticamente tomei no rabo, porque eu fiz aquele DME lá do Todibô. E o Fofonar é praticamente a mesma carta, porém, o Fofonar é ainda melhor, porque ele é da Premier League. Tá ligado? Ele é da Premier League. Então, ainda melhor. Tivemos aqui o DME ali do... O DME não, né? O objetivo do Rich. Acho que é um ponta, né? E tivemos aí o Silver... The Silver Beasts. Então, esses novos objetivos aí. Eu tô fazendo o do Fofonar. Tô fazendo o do Cucurela. Tô fazendo o do Heiner. Então, já tô fazendo bastante coisa. Não vou me preocupar com os outros, tá? Não pretendo aí me preocupar com os outros. Mas eu acho que vale a pena fazer. Previsão de grandes confrontos, rapaziada. Presta atenção, porque isso daqui é muito importante, tá? Previsão de grandes confrontos aí, extremamente importante. DME de grandes confrontos que vem amanhã, né? Então, pinta uma boa janela de oportunidade para investimentos, tá? Créditos aí ao site FIFAUltimateTeam.it, tá? Então, teremos aí... São probabilidades, né? Possibilidades. Milan versus Inter. Eu acho que não vem Atalanta e Nápoles, né? Porque na próxima semana já teremos aí um DME envolvendo a Atalanta. Possivelmente. Se vier Atalanta amanhã, então a gente já descarta Atalanta para semana que vem. A não ser que a EA queira trollar a gente, tá? Lá na Liga da Holanda, PSV e Witsi. Então, é isso. Ah, pulei aqui, ó. Premier League. Everton, Liverpool e Everton. Arsenal e Manchester City. Eu acho que vem mais Arsenal e Manchester City, tá? É um clássico maior. Lá na França, PSG e Mônaco. Então, assim, eu acredito muito que teremos PSG e Mônaco. Manchester City. Arsenal e Manchester City. Inter e Milan. E aí sobra espaço para alguns desses outros aqui, ó. Que são três aí... Nossa, mano. Tem um monte de propaganda nesse site aqui. Que doideira, velho. Que são aí DMEs, digamos assim, né? Um pouco mais fracos. Não sei. São ligas mais... Menos populares. Tirando aqui o bairro de Munique, né? O resto aí seriam menos populares. Eu acho que é isso. É mais safe você investir principalmente na Premier League, tá? Utiliza aí o trade massivo, tá? Trade massivo, o link vai estar aqui, rapaziada, ó. Trade massivo. E, ó, tá lá embaixo, tá? Trade massivo com ouro não raro, tá? O link aqui para você fazer esse trade. Lázaro, quais os grandes confrontos? Tá o link aqui para você ficar por dentro também, beleza? Então, tá muito mastigadinho, cara. Eu acho que eu vou começar a cobrar aí uns 3 mil reais para poder passar essa informação para vocês porque está muito mastigado. Estou brincando, família. Vai continuar gratuito o nosso conteúdo aqui. Pode crer. Não fecha, não. Ah, fechou, velho. Porra, mano. Fechou, fechou. Tá, foda-se. Bora. Aqui, finalizamos, tá? Só reforçando, rapaziada. Mano, se você ainda não é inscrito no canal, pô, abençoa nós, mano. Deixa a sua inscrição, deixa o seu like, ativa as notificações e bora que bora, tá? Aí a gente chega aqui nas partes das dicas de trade só para poder resumir. E aí, rapaziada, eu não tenho como deixar de falar aqui sobre o Winter Refresh. O pessoal está falando muito sobre esse evento, tá? Esse evento, ele é nada mais, nada menos do que aí atualizações de inverno, tá? Então, a gente tem ali atualizações de verão e temos atualizações de inverno. Então, essas cartas, e o link também já está mastigado para você, são cartas que tendem a subir de overall. Subir de overall. Então, vamos lá. São todas essas daqui. Eu não vou citar nenhuma, tá? Porque eu posso me embrulhar. Então, tem várias cartas aí. Lázaro, vale a pena investir nessas cartas? É um trade de médio risco, tá? Eu não posso falar para você que sim, nem que não, porque eu nunca fiz esse investimento. Então, não seria ético da minha parte, mas é uma possibilidade, é um risco. E eu vou correr esse risco. Eu vou analisar aqui algumas cartinhas, tá? Daqui a pouco eu vou lá para o grupo do WhatsApp para poder trocar uma ideia com a galera. Vou pedir, rapaziada, para a gente analisar junto essas cartas aqui, o que mais sobe, o que menos sobe, para que a gente possa, de repente, fazer um investimento nessas cartas, tá? Não sei se é de imediato, se já é esse fim de semana que essas cartas sobem, etc. Ou se é daqui a algum tempo, como que funciona esse evento. Eu vou ter que ver, porque nos outros Fifas eu não fiquei tão por dentro desse evento. Mas é algo que você precisa saber. E se as cartas estiverem com um bom preço, vale a pena o risco. Beleza? Então, fechou. Falamos aí rapidamente sobre o Winter Refresh e aí a gente vai para uma outra situação. Porque amanhã tem premiação do Division Rivals e do Foot Champions, né? Então, assim, o mercado hoje, rapaziada, o mercado hoje, ele tomou um tombo. Já vou selecionar aqui, porque a gente vai começar na análise de mercado. Aí a gente vai lá para o Foot Beam. E aí a gente... Eita, porra. Fiquei no errado. E aí a gente começa aqui pelos jogadores bons e baratos, tá? Os 83 não caíram tanto assim. Mas perceba que aí os 84, né? Já começaram a cair razoavelmente. Os 85 também. E também os 86, mano. Olha para você ver. Davi Silva aí por 23k caiu para caramba. A gente tinha olhado aí. A maioria dessas cartas aí estavam bem mais caras. Ó, Carvajal ontem 32k. Hoje 25k. Tá? Então, basicamente, é esse o tombo que o mercado tomou. Uma coisa importante que vocês precisam saber. E aí é importante para a gente poder trocar uma ideia. Eu vou no Twitter aqui. E eu vou lá no Foot Watch. Todo mundo sabe, tá? Não é segredo para ninguém. Que o Twitter que eu mais visito é o do Foot Watch. Ponto. Cadê o Foot Watch? Todo dia, mano. Todo dia eu vou no Foot Watch. Todo dia eu vou no Foot Watch. Dá uma zapiada no que pode acontecer. Cadê? Cadê? Os códigos que ele soltou quando vazou, rapaziada. Olha só. Temos aqui, ó. Um, Future Stars Party Bag. Outro, Future Stars Party Bag. E aí, tipo... Aí tem aqui, né? O que vai conter ali, etc. e tal. E a minha dúvida é se isso daqui são dois DMEs ou se é apenas um DME. O 83+, também, tá? O 83+, um DME, outro DME. Então, temos essa possibilidade. Geralmente, rapaziada... E aí eu vou entrar numa outra parada, que é o seguinte. Geralmente, quando a EA manda um Party Bag, por experiência passadas, ela manda logo em seguida outro Party Bag. Praticamente naquela mesma semana, se não no começo da outra semana. Então, qual que é a minha visão e que várias outras pessoas estão especulando? Teremos mais um Party Bag. GG. Show de bola. Investimentos. Faça investimentos sabendo do risco, porque a EA pode não mandar esse Party Bag e você pode tomar treju. Então, faça investimentos safes. Investimentos 100% safes, tendo certeza disso. Se você... E aí tem a contrapartida, que é... Se você não fizer investimentos, qual lucro que você vai ter? Nenhum. Então, esteja ciente disso. E pra te ajudar, aí a gente vem aqui naqueles elencos, né? Que a gente já analisa frequentemente. Aí a gente vem... Eu vou fechar o resto aqui, tá? Fechar o resto aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Aqui. 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 E aí eu quero ver se tem alguma coisa safe. Pô, tá safe? Não tá? Tá muito caro? Ó, aqui tá bem caro, né? Ó o Rugani ali, ó. Bem caro, né? Tudo aqui praticamente bem caro. Então, assim, analise aí os ouro... Os ouro... É... Ouro não raro. Toma cuidado porque, tipo... Com certeza amanhã teremos grandes confrontos. Sim. Porém, tente fazer investimentos mais safe. Então, um ótimo investimento que eu já olho de cara aqui. Ó. Gabriel. Gabriel, ótimo investimento. Tá passando ali por um preço relativamente barato, tá? É... O restante... Olha isso, mano. Olha o ISO, mano. 4.200. Olha o Rugani, mano. Meu Deus. É muito caro, mano. Muito caro. Beleza. Então, ouro não raro. Tem link aí no PDF, tá? Beleza. Bora lá, então. Ouro não raro. Aí já... A gente já vai ter que dar uma analisada aí. Stones. Stones saiu na seleção da semana? Eu acho que saiu na seleção da semana. Ah, tem seleção da semana pra olhar ainda. Caralho, mano. Muito conteúdo por um vídeo só. É... Maguai. Subiu um pouquinho. Rudiger. Zuma. Kondê, né? O Kondê aí já caro. Não sei se é por causa do Ritter e Flash. Boatengue aí. 2.800 coins. Bartra, 2.600. Gabriel Paulista. Já caiu pra caralho. Porque voltou aí para os pacotes, tá? Então, fica atento a essas movimentações. Ah... Agora, os 83. Cancelo. Né? Já tomou um tombinho ali. O Gomes, que ontem tava... É... Bateu 12k. Voltou aí pra 9.700. Semedo. 7.600. Romagnoli. Caro. Né? Porque... Por quê? Romagnoli. Ah, por causa do El Charal. Né? É... A Serb. Caro. Porém, ontem... Se você assistiu o vídeo de ontem... Ambos estavam 10k. Beleza? Então, tipo... Pô... Tava bem mais caro. Mendy. Não sei por que diabos. Não sei por que diabos. O pessoal falou que o Mendy viria na seleção da semana. O Mendy não fez gol, mano. Não deu assistência. Eu não vi uma boa partida. Eu assisti metade do jogo. Não vi uma boa partida do Mendy. Me corrija se eu estiver errado. O gol que ele fez... Ele fez um gol, porém foi anulado. No momento que ele fez o gol, eu comprei... 4 Mendy. Graças a Deus, consegui vender 3 sem tomar prejuízo. E 1 tá no meu clube lá, que eu acho que eu vou beber barro com relação a ele, tá? Marcelo, 5,700. Stripier, 5,400. O que a gente vai fazer com essas cartas aqui, rapaziada? A gente vai analisar, né? Ver aqui se tem alguma coisa mais barata pra que a gente possa investir. O Paribag pode vir amanhã? Pode vir amanhã. Se o Paribag vier amanhã, essas cartas voltam a bater Price Range. Volta a bater o maior preço possível. Se não vier amanhã, aí já é uma parada um pouco mais arriscada. Então a gente vai ter que ver o que é, o que não é, etc e tal. Beleza? É isso. Vamos lá para os 84, né? Os 84 ali voltaram a cair, exceto o Fernamito, né? Fernamito ali 15k, apesar que ele tava 23. Apesar que ele tava 23, né? Então vamos continuar analisando. Fernandinho pode ser a minha grande aposta pra amanhã. 13k, 12k, não sei, né, mano? Quem sabe aí ele dá uma baixada e vai ser aí o meu grande investimento. E aí perceba que até os 85, né? O Alexandro aqui, que tava 23, baixou pra 18. Tiago Silva, que tava bem mais caro aí, ó. Baixou pra 16,5. Então, graças a Deus, o mercado... Ó, Rumels, que tava 32. Piquet, acho que o Piquet tava 34. Então, assim, o mercado deu uma boa baixada e graças a Deus vai dar pra gente investir amanhã. Risco, risco de não vir o Paribag amanhã, não vir bom DME amanhã, não vir bom DME sexta-feira. E aí a porra do mercado despencar assustadoramente. Pode ser, pode ser. Porque, ah, uma outra coisa. É, teremos aí possivelmente, é, Icon Moments em pacotes. Meu Deus, e aí o mercado fica insano. Eu nunca tirei um Icon Moments? Eu nunca tirei um Icon Moments. E eu acredito que você também não. Mas isso não é novidade pra ninguém, vida que segue. A rapaziada vai colocar FIFA Points do mesmo jeito. Porque eles não agem com bom senso. Com bom senso. O resumo é esse, né? Então, tipo, a rapaziada acaba sapecando FIFA Points no rabo da EA. É isso que ela gosta. É isso que ela quer. Rapaziada, vídeo longo. Provavelmente não vai sair às 22 horas no canal. Já é 21h55. Mas o importante é compartilhar o conteúdo com vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Forte abraço. Tchau. Fui.